Música Fala corredores, tudo bem? Dando sequência na nossa série de vídeos da Maratona do Rio, dicas, sugestões de coisas interessantes da prova Hoje, estratégias para os 42 km da prova A prova principal da Maratona, ou seja, a Maratona Já começo te dizendo o seguinte Quem assistiu o vídeo do 21 é basicamente a mesma coisa que o 42 Só que, obviamente, alongando mais a distância A Maratona do Rio tem uma particularidade, que é o quê? A gente vai correr o primeiro trecho da prova, ou seja, você vai dividir a prova em duas partes de 21 Para poder ter a sua percepção de esforço, onde você vai O primeiro trecho um pouco mais lento e o segundo trecho um pouco mais rápido Só que o segundo trecho não é logo na metade Eu vou explicar por quê Nós vamos correr os primeiros 21 km da prova Plano e reto, toda a vida Vamos correr assim, vamos sair do recreio Barra, até chegar no final da barra Praia à sua direita e reto, toda a vida Chega até a enjoar É normal você querer aumentar o seu ritmo E não deve fazer isso Porque você vai botar em risco a sua prova Então, começa com cautela Seja conservador no início da prova Faça como no 21 Você treinou na faixa de quanto? Você treinou no pace de quanto? Vai fazer a prova nesse mesmo pace Ah, eu treinei com pace de 6 Larga com pace de 6 Não vai larga com pace de 5 e 30 Porque você tem 42 km pra correr É muito chão E você vai botar em risco a sua prova Outra coisa Não vai querer fazer o primeiro trecho da prova Porque é plano O mais rápido da sua vida Você pode botar em risco a sua prova também Então, vá com calma Aproveita esse trecho pra você poder Entrar no ritmo de prova Aquecer E com calma e pensar Cheguei no 21 Tô com duas horas de prova Então, eu acho que vai dar pra fazer em 4 horas Não Cheguei com pouco mais de 2 horas Então, vai dar pouco mais de 4 horas Não se atenta muito a isso não Beleza? A partir do 21 Começam as subidas da prova São duas subidas Tanto no 21 Que é o elevado do Joar Quanto ali próximo ao 26 Que é o elevado da linha Que é a subida da linha é mais E essa é um pouco mais chata E esse trecho É um dos piores da prova Por quê? Você começa a estar desgastado Você começa a cansar Então, eu diria o seguinte Inclusive o ministro disse isso No meu treinador Nós conversamos sobre isso E as dicas aqui A maioria Ele me passou Ele passa pra todos os atletas dele Mas ele falou assim Passa pro pessoal também A prova O segundo trecho da prova Seria A partir do 28 ao 30 Porque é depois da subida E não no 21 Então você vai até o 21 com calma Pega as subidas E ao final das subidas ali 28 ao 30 32 Você vê como é que você vai estar Se você tiver bem de perna Aí você começa a fazer negativo Se você tá fazendo um pace de 6 Tenta fazer um pace de 5,50 por quilômetro Pra poder ver se você consegue render melhor na prova Vai tá mais ou menos descansado E aí consegue imprimir um ritmo melhor De repente fazer um bom tempo Agora Chegou no 30, 32 Que é onde geralmente as pessoas começam a quebrar Ter cãibra Você não tem condição de acelerar Mantenha linear esse tempo Pra você poder conseguir completar a prova Aqui no Rio Tem a particularidade de ser muito quente Então É um fator que atrapalha muito o corredor Você pode ter treinado muito ao longo do ano No frio Vai chegar aqui Vai pegar o calor E pode botar sua prova em risco Beleza? Então As dicas são Divide a prova Vá com calma no primeiro trecho E no segundo Vê como é que você vai estar E aí acelera ou mantém Bem pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Eu convido a você Que ainda não assistiu O vídeo que nós fizemos no ano passado Detalhando todo o percurso da prova Na ocasião A prova ainda era no mesmo dia Então assim Não se atenta a esses detalhes Atenta apenas ao percurso por completo Tá ok? Ele é bem detalhado Vou desde ali da largada Da maratona No caso Do recreio Passando por toda a extensão da prova Até a largada da meia maratona Que passa no meio do vídeo E aí Segue o percurso normal Até o aterro Então Não assistiu? Vai lá Vou deixar inclusive o link no final desse vídeo E se você já assistiu Compartilha com o amigo corredor Que vai fazer a prova pela primeira vez Tem um monte de dúvida Pra mostrar tudo direitinho Beleza? E claro Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo que vai fazer a prova Ou que tá pensando em fazer a prova no ano que vem Já ir assistindo os vídeos Já ficar por dentro de tudo O que vai rolar na prova Siga o nosso programa nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa quilometragem Pra ficar bem fácil Programa quilometragem com K Usa a nossa hashtag no Instagram Programa quilometragem Tudo junto Pra gente colocar a sua foto No nosso mural de fotos semanal E dá aquela manada pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos Principalmente O que é a especialidade do nosso canal Que é vídeo de dica de percurso Como esse por exemplo E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Como essa série toda Estão saindo vídeos todos os dias Você é notificado E assiste sempre a primeira mão E não perde nenhum conteúdo Tá certo? Tá aparecendo aqui agora A série toda dos vídeos Clica aqui e continua acompanhando Todos os vídeos que estão saindo E aqui outros vídeos Que nós deixamos pra você De sugestão Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu E aí